A cirurgia da minha mãe, aí depois que ela recuperar um pouquinho, eu vou estar mostrando um pouquinho, né? Dos cristais aqui da Chapada Diamantina, mostrando pra vocês de onde vem a palavra garimpar, tá bom? Mostra, colocar as fotos aqui dos cristais, tá bom? E é isso aí, gente, tá assim, um anoitecer lindo, gente, é muito lindo aqui, é muito gostoso. Eu tô na roça, mas tem a cidade, gente, a cidade é muito gostosa. A cidade aqui que eu tô, é uma cidade que eu me chamei por Piara, ela é um polo que vende roupas por atacado a preço de brechó, gente. Roupas de qualidade, assim, por R$7,00 no atacado, gente, é muita roupa. Então, vem pessoas de várias cidades do estado da Bahia, até de São Paulo, comprar aqui pra vender no atacado, tá bom? Então, vou ver se vocês quiserem que eu faça esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, tá bom? Faz vídeo do atacadão, das roupas novas pra preço de brechó, que eu vou lá, vou estar fazendo pra vocês, tá bom? E vou estar compartilhando o meu canal, gente. Então, peço pra vocês que orem por mim, orem pela minha mãe, tá bom? Que em nome de Jesus vai dar tudo certo e eu vou estar fazendo esse vídeo pra vocês, tá bom? Vou estar mostrando um pouquinho da terra do cristal, mostrando os cristais, vou colocar, vou estar aqui dos cristais que eu tirei hoje, tá bom? E é isso aqui, gente, olha que delícia. É um ar tão puro, gente, é muito lindo. Eu vou tentar mostrar a lua pra vocês. Tá muito lindo aqui, gente, o céu, olha. É muito lindo, gente. Muito gostoso. Tô aqui com o meu cabelo, né, porque meu cabelo era cacheado e eu comecei a fazer progressiva e ele ficou, não cacheava mais. E agora, com essa correria, gente, do dia a dia, eu tô, graças a Deus, eu tô voltando a ficar um pouquinho cacheada, gente, com muito sacrifício, né? E eu tô muito feliz de estar aqui, né, perto da minha mãezinha. E é isso aí, gente, tá bom? Deixa os seus comentários, deixa o seu gostei, compartilha, não esquece de deixar seu like aí, tá bom? Compartilha o vídeo, tá bom? É muito importante, gente, que vocês deixem o seu like, o seu compartilhamento, tá bom? Seus comentários, para que o meu canal possa ser monetizado, né? Já tá aí em aprovação, tá bom? Então, gente, um beijo enorme no coração de vocês, tá bom? Tô orando pela vida de vocês e olhem pela minha vida, tá bom? E vamos lá, gente. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui da paisagem. É muito gostoso aqui onde que eu tô, gente. Olha, coisa mais linda. É porque, olha, é muito lindo o céu, gente. É um azul muito lindo. Então, é isso aí, gente. Fiquem com Deus e no decorrer da semana eu vou estar mostrando para vocês mais vídeos, tá bom? Olha a lua, gente, que linda!